Música Ontem o Rotary Clube de São Sebastião do Paraíso realizou uma homenagem para o Dia dos Pais. Neste ano, durante o evento de Dia dos Pais, o grande homenageado foi o seu Moacir de 87 anos, que se emocionou com a presença da família e amigos. Todo ano nós fazemos homenagem tanto para o Dia das Lães como para o Dia dos Pais. Hoje nós tivemos uma reunião, algumas reuniões anteriores, que veio a escolher o nome do Somoacir, que é um amigo meu já de outrora. E ele realmente é uma pessoa muito querida no nosso meio. E não foi difícil escolhê-lo, não. Foi para o Unânime. E veio com a família em peso, você mesmo falou. Deram os testemunhos, veio gente de fora e tal. Eu acredito que aí estão felizes e nós também estamos felizes com a escolha. O Rotariano tem essa ligação familiar muito forte, muito agregado, nós Rotarianos, com as famílias. Então, todo ano, tanto no Dia das Mães como no Dia dos Pais, nós fazemos esse jantar, essa festiva, premiando ele também com certificado, demonstrando nosso afeto, a nossa gratidão por ele estar aqui em São Sebastião do Paraíso, sendo um cidadão paraísense. E, digamos assim, com muito trabalho, com muito dinamismo dele, profissional, capacidade, competência. E foi isso que foi o motivo da escolha dele. Verdade demais. Se é sincero, falar uma verdade, agora de tarde, sete homens tem uma dor de barriga. Verdade, não. Porque ele não está acostumado, eu sou muito acanhado. Acostumado com a loja, na loja eu não tenho acanhamento. Qualquer freguia de chegar, eu não sei conversar, pode ser importante ou não. Mas, num caso desse aí, nós tivemos na prefeitura, na Câmara, uma homenagem que eles fizeram para mim também. Recebi um cartão muito bonito lá. Fui muito homenageado. Então, aqui eu tinha muito medo de que eu ia encontrar. Eu rezei até para encontrar e não fiquei nervoso de jeito nenhum. Fiquei até satisfeito. Que legal. Muito bacana mesmo. Gostei do... E o pedido do Adriano, né? Agradecer muito o Adriano. Não esqueceu de mim, não. Não. Porque a mulher dele, a Ana, é a nossa afilhada. E a gente, toda a vida, morou muito perto, muito junto. Durante a festividade, os pais soterianos também receberam uma singela lembrança por meio das damas da Casa da Amizade. E já é a dama da Casa da Amizade que nos oferece esse brinde. E foi um brinde muito legal, porque eu acho que tem algumas intenções, que é um macacão, para a gente fazer churrasco, né? Com o nome do Roto, o nosso nome. Fiquei muito feliz. Eu realmente fiquei de surpresa. Eu não sabia que eu ia ganhar e todos os nossos pais, os pais, né? Também ganharam esse presente. Então, é... Todo ano, né? No Dia dos Pais e das Mães, sempre nessas datas festivas, a Casa homenageia os pais rotearianos. E quando é Dia das Mães, ao contrário, eles nos homenageiam, né? E é assim, nós trabalhamos em parceria, Casa da Amizade, parceira do Rotary Clube, né? Quem também esteve presente nessa terça-feira no Rotary, foram os jovens que passam a integrar o Interact, uma extensão do clube, para jovens de 12 a 18 anos. É, essa é uma ideia do Rotary Internacional, nós estamos acompanhando, porque o Interact é um continuísmo do nosso que vamos deixando, né? E eles vão aprendendo como é que se procede, quais são os regimentos, as normatizações e, acima de tudo, saber como fazer o social, né? Ajudar as pessoas e eles vão aprendendo. Então, nós já temos o nosso presidente, já temos diretoria quase completa e agora, acredito que até nesses dois, três meses para frente, nós já vamos estar com esse Interact em atividade social em Paraíso e na região. Bom, lembrando também que o Rotary Clube de São Sebastião do Paraíso, ele realiza várias reuniões festivas no ano, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Mulher e várias outras datas que são comemoradas como forma de homenagem a pessoas que representam uma posição de destaque na história de São Sebastião do Paraíso. Música Música